Fala, boa tarde aí, aqui é o Saúl Fajardo da Comunhão Cristã Resgate. Boa tarde aí pessoal que está chegando, aqui é o Saúl Fajardo da Comunhão Cristã Resgate. A gente vai iniciar uma live aqui agora, vou chamar aqui a nossa irmã Nátaly, Nátaly Vipel, e a gente vai estar numa live aqui conversando a respeito de uma carta de Paulo, vai ser uma live bem legal. E eu creio que você que está entrando aí, convida seus amigos aí para que a gente possa falar sobre um assunto que interessa a todos nós. É um assunto que nesse momento de crise, ele interessa a todos nós, nesse momento que nós estamos passando de uma crise global em que nós cristãos precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente vai estar aqui conversando sobre um assunto, sobre fé, trazendo o exemplo de Paulo aqui, creio que vai ser uma bênção para todos nós. Então eu vou chamar a Nátaly aqui, a Nátaly aí ó, Nátaly enviou uma solicitação, visualizar, peraí, a gente está, visualizar, fazer uma transição, chamando aí a nossa irmã Nátaly para estar com a gente. Estamos aguardando a conexão aqui, uma boa tarde para todo mundo, é um prazer para a gente estar aqui conversando com todos nesse momento. Quem puder, por gentileza, não sei como é que está o áudio, tá? O pessoal está entrando aí, Maria, seja bem-vindo aí, os irmãos estão entrando, Mariana também entrou, Adriana, Freitas, aí ó, Mari, Buenas, Buenas Tardes, estou aguardando aqui a Nátaly aceitar o convite, tá gente? Para que a gente entre ao vivo aí, Adriana, Marquito, Marquinho lá, Jeff Meri aí ó, Jeff Meri, irmão, um dos irmãos que na época da Ecap tinha palavras maravilhosas que muito me abençoaram, é o Jefferson lá. Estamos aguardando, gente, a Nátaly entrar aqui, Yasmin Albuquerque aí. Nátaly não pôde participar, peraí, gente, deixa eu fazer um convite para a irmã Nátaly, peraí. Paciência, gente, paciência. E é bom que aí o pessoal também que estiver online no feed do Instagram já vai recebendo aí a notificação da nossa live. Opa, Jefferson, saudade também, irmão, com certeza, com certeza, saudade de você ministrando. Opa, a Nátaly aí está conectando. Letícia Menescal, grande Letícia, Rioel. Sejam bem-vindos, todo mundo aí. Estamos só aguardando a nossa irmã Nátaly conectar aqui. Estou travada. Estou travada. Está travada, Nátaly? A gente só ouve a Nátaly aí. E aí, ó, Tiagão, Tiago Nácia, grande irmão aí. Vou sair, vou sair. Tá, Nátaly, sai aí que eu convido você de novo. Pessoal, a gente vai fazer uma live aqui. A gente já está fazendo essa live. E a gente vai conversar um pouco a respeito de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses, para trazer um ensino para a gente nesse momento tão importante. Estou tentando chamar a Nátaly de novo aqui. Ô, Senhor Jesus, destrave esse negócio aí. Travou de novo. Travou de novo. Travou aí, Nátaly? Travou. Travou. Entendi. Vamos fazer o seguinte, Nátaly. Você está com... A gente testou aqui mais cedo. Eu vou encerrar essa live aqui, pessoal. Olha só. Eu vou encerrar essa live aqui, porque a Nátaly... Vou pedir para a Nátaly fazer a live e me convidar. E convidar a gente aqui, que funcionou da outra vez. Aí, pô, volta aí com a gente, tá? Dentro de um minuto, dois minutos, no máximo, a gente já vai entrar entrando numa... A gente vai estar entrando ao vivo aqui. Pessoal que está entrando aí, a gente está tendo um probleminha para acarretar. Mari Malafaia aí. Opa, chegou. Chegou. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, vamos... Bom, gente, boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo que está nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Nessa primeira, acho que é a segunda live que a gente faz aqui no Instagram da nossa igreja. E hoje a gente vai ter um tempinho aqui para juntos louvar o Senhor e também para conversar um pouquinho. Pois sim, acho que esse MabRJ... Será que é o Moisés? Não estou conseguindo ver aqui a foto. Não está dando para ver, não. Não está dando para ver, não. A gente vai ter um tempinho aqui para conversar sobre a carta de Filipenses. Boa tarde, Mari. Vamos nessa, Nath. Vamos tentar um louvorzinho aí para a gente... Opa, grande Moisés. Vamos tentar um louvorzinho aí para a gente... E em seu... E em seu... E em seu... Tiremos a baila... Tiremos a baila... Tiremos a baila... Música Na batalha, na batalha, na batalha, temos em fé, e exerce contra nós, o Zabalá, o Zabalá, o Zabalá, o Zabalá. Quando rir, 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 não teve mal, por adoração, a esperança, a esperança, o mal, o mal, o Deus é tu, E exerce contra nós, o Zabalá, o Zabalá, o Zabalá, o Zabalá. Música Amém. Música 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 Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa confissão de fé. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa confissão de fé. Não seremos abalados, amém? Mesmo que a câmera caia. Como é que é? Mesmo que a câmera caia. A câmera caiu aqui no meio da parada. Muito louco, irmão, muito louco. Pessoal, pelo menos eu ainda estou me familiarizando um pouco com essa questão da live. Então a gente vai, vamos percebendo, irmão. Mas a gente não pode, a gente tem tomado essa atitude pelo entendimento que nós como igrejas temos a responsabilidade nesse momento de usar os recursos que Deus tem nos dado, que é a rede social, que é a internet, para poder fazer chegar até nós a mensagem do evangelho, a mensagem de esperança para um momento tão importante que nós estamos vivendo e que não existe nenhum outro povo da Terra que é requerido nesse momento, se não a igreja, né? É verdade. Vai encontrar esperança, né? Aonde? Se os pilares, todos os pilares que o mundo confia foram abalados, né? A política, a ciência, o dinheiro, está todo abalado, quem é que vai trazer uma palavra de fé, de esperança, de fato? Somos nós, é a igreja, né? E Deus tem nos dado a internet. Então hoje aqui, a Nátaly está enfrentando uns probleminhas de conexão, mas aí a gente vai, vamos conversando conforme vai dando, irmão. A gente não vai deixar isso ser empecilho para que a gente não tenha o nosso tempo aqui. A gente queria trazer a seguinte palavra para nós, né? A gente tem feito a nossa leitura sistemática como igreja do Novo Testamento. E a gente está finalizando aqui o livro de Atos hoje, lemos hoje Atos 28, e lemos ontem Atos 27. E fizemos uma leitura ontem junto com os irmãos, através do aplicativo Zoom, e ali nós percebemos em Atos 27 que é quando o Paulo está a caminho de Roma para poder ser julgado e ser morto. Paulo sabia que estava a caminho da morte, ele está no meio de uma viagem de barco, e ali nessa viagem acontecem vários percalços, vários problemas de morte, e Paulo é ali o preso, um homem, esse é o que a gente queria falar aqui hoje, ou seja, um homem preso entre os presos, a caminho da morte, é o homem que sustenta aqueles homens naquele barco, é o homem que sustenta a fé daqueles homens, é o homem que traz a palavra de esperança, é o homem que no meio da tempestade, no meio de uma situação de morte, ele traz a comunhão ali, Paulo reanima o pessoal do barco, Paulo recobra o ânimo deles, rola até uma ceia, ou seja, no meio de uma situação de morte, rola uma comunhão, então a gente precisa atentar para isso, não é, Nath? Sim, sim, no meio desse naufrágio, ele deixa isso muito claro, esse bom ânimo, e o caráter de fé que o Paulo tinha, o Paulo sabia que não era chegado o fim dele ainda, ele sabia que ele ia morrer por algum motivo, mas não nesse naufrágio, e acho muito interessante, essa fé que a gente tem que ter hoje, muito se fala, falei ontem até no Zoom, que, ah, estamos todos no mesmo barco, não, estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, porém nesse momento, querido, nós nos agarramos a Deus, seja na tempestade, e crendo que ele vai acalmar esse má revolta. Amém. E a gente quer conversar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre a carta de Paulo, que Paulo escreveu aos filipenses, no intuito de trazer, qual é o objetivo dessa live aqui, irmãos? Qual é o objetivo que nós decidimos aqui, é fazer essa live? Primeiramente, é iniciar esse tempo novo, aqui no Instagram, e a nossa ideia, para quem conhece os nossos pastores, Sérgio e Cíntia, a nossa ideia é que eles estejam fazendo também lives ao vivo, então a gente está tomando a iniciativa, para poder inspirar eles, e eles começarem a trabalhar aqui, e liberar o que Deus tem derramado na vida deles, então esse é um dos objetivos, mas o objetivo principal, é qual é a fé que Deus requer de nós nesse momento, qual é a fé que a gente precisa nesse momento, será que a nossa fé, será que a nossa fé é uma fé, que é baseada naquilo que, baseada naquilo que Deus pode suprir na nossa vida, e quando Deus não supra? E quando agora nós tivemos uma situação na nossa comunidade, em que nós perdemos a nossa amada Rosaura, que partiu para o Senhor do dia para a noite, levada por esse vírus, e quando acontece algo que não está dentro dos nossos planos, quando Deus não dá aquilo que a gente quer, qual é a fé que a gente vai ter diante disso? Então é sobre isso que a gente queria falar aqui, trazer esse entendimento da palavra, para que seja como uma flecha na nossa vida. Amém, Nath? Amém. Então, vamos ler, a gente vai ler o seguinte trecho, que a gente queria conversar com vocês. foi a carta que Paulo escreveu aos filipenses, ao povo que vivia na cidade lá, grega de Filipos. Vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui, e depois a gente comenta aqui alguns detalhes, que para mim, são maravilhosos dessa carta. alguns detalhes que a gente não pode deixar passar desapercebido quando a gente lê essa carta de Paulo. Beleza? Vamos lá. Filipenses 4, 4. Diz assim, regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijaivos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Oi, Rafaela. Boa tarde. Patrícia. Patricinha Futsch também entrou. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse momento aqui. Shalom, Sandra. Vamos lá. Desculpa. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Vamos pular aqui para o 11. Não digo isto por causa da necessidade. Olha o que Paulo está falando na carta, no versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que eu me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E aí ele fala, ele termina, onde a gente vai fechar, com o versículo bíblico, um dos mais conhecidos do mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor não nos revelar, se o Senhor não abrir o nosso entendimento, a Tua palavra, essa palavra não vai ser impressa no nosso coração. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo, nesse momento, que traduza essa palavra ao nosso coração, que ela passe a ser uma verdade na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazendo aqui um rápido comentário, antes de entrar nos ensinos que ele fala aqui, eu queria trazer um pano de fundo, irmãos. Porque esses são discursos maravilhosos. São palavras lindas que falam da paz de Deus, que excede todo entendimento, que falam da gente pensar naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é a louvor. São versículos que falam que nós podemos passar todas por necessidades e podemos passar por tudo naquilo que nos fortalece. Então, e ele manda, alegrai-vos no Senhor. É uma carta que traz alegria ao nosso coração, é uma carta que traz refrigério no meio dos nossos problemas. Quantas vezes, irmãos, eu já me senti atribulado, ansioso, com o coração apertado e não fui consolado por essas palavras aqui. Né, Nath? Eu, diversas vezes... Levanta todas as mãos. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão e pé. Levanta tudo. Porque a gente, esse versículo, principalmente, então, de não andeis ansiosos, isso é uma receita para a gente experimentar a paz de Deus na nossa vida. Então, esse irmão, com essas palavras aqui, trouxe milhares a milhares de pessoas, tirou pessoas de buracos emocionais, tirou pessoas de tempestades. Né? E aí, o que chama a atenção aqui? Fala, Nath. Só dando uma pincelada no pano de fundo aí, essa carta, ela foi escrita para lá, o pessoal de Filipe, né? E para os irmãos de Filipe, Penso, porque Paulo tinha recebido uma oferta de Filipe Penso, ele queria agradecer, mas, na verdade, ele estava apelando para um espírito de unidade, ou seja, que as pessoas ficassem unidas nesse momento e que recebessem, e que houvesse estabilidade, ou seja, a estabilidade fala de fé, né? Fala de consciência. Até não sei o que a gente estava falando ontem. Então, o pano de fundo dessa carta é o quê? Ele estava pregando o quê? Amor, união e estabilidade, ou seja, fé, entendeu? E ainda quem estava advertindo, se eu for ler a carta, tem algumas advertências. Mas nesse final da carta, ele, na verdade, ele nos ensina o quê? A ter fé, ter um coração constante em Deus, né? Ter uma vida de oração. Enfim, é isso. E essa carta também, trazendo, lembrando a gente que essa carta, ela é conhecida como o tratado da alegria. Essa carta tem na sua, dentro dela, a palavra alegraivos constantemente. Então, é uma palavra, é uma carta da alegria, né? E ela traz todos esses ensinos que acalentam o nosso coração, que renovam a nossa fé. Meu irmão, até aí, a gente não vai nem comentar o que ele disse em si. Mas o que está por trás disso aqui, para mim, é o que mais me desafia, irmão. É o que mais me confronta. É a condição em que Paulo estava quando ele escreveu essa carta. Porque, quando eu leio coisas desse tipo, irmão, quando eu leio expressões desse tipo, expressões de... Quando ele inicia, por exemplo, outra carta lá em Efésios, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. O que ele fala é um absurdo, é assim, o absurdo que eu digo, é um lugar que nós estamos de bênção. Então, assim, o que chama a minha atenção? Quando eu ouço esse tipo de... Quando eu leio, eu imagino que esse cara está onde? Eu imagino que ele está bem, irmão. Eu imagino que ele está numa condição de vida boa, que ele está escrevendo essa carta num momento de paz e tranquilidade, num momento em que a sua conta bancária está cheia, ele está abastado. Deus está ali, só mandando as bênçãos. Essa, irmãos, é a imagem mental que me vem quando eu leio, porque só alguém... É aqui que o Evangelho, ele vira a nossa cabeça. Só alguém, em boas condições, pode ter uma palavra como essa. É verdade. Na verdade, os valores nossos, terrenos, os valores nossos da terra, eles são muito invertidos com os valores do reino. Você começa a ler a Bíblia, você vai ver que tudo é do avesso. Paulo, na verdade, aqui já era a segunda prisão em que Paulo estava preso. Exatamente. Era a segunda prisão romana, estou vendo algumas coisas aqui. Exatamente. E ele estava já perto do naufrágio, se não me engano. Ele já estava bem velho. Não, ele já tinha passado o naufrágio. Ele tinha chegado em Roma. Já tinha chegado em Roma, né? Foi uma das últimas cartas que ele escreveu, já em Roma, esperando para ser morto. Então, a situação que ele escreve tudo isso, é uma situação, meu irmão, que eu não escreveria isso. É uma situação que, uma pessoa que serve a um Deus por interesse, é uma pessoa que tem uma fé, que visa a satisfação da sua necessidade para estar bem com Deus, meu irmão, não escreveria esse tipo. Por quê? Olha o que o Max Lucado aqui, quero ler um breve textinho que o Max Lucado fala dessa carta. Rapidinho, Nátaly. Olha o que ele fala. Volte comigo na história dois mil anos. Vamos até Roma, a excitante metrópole dos gladiadores das bigas do Império. Mas não pare no Coliseu nem no Palácio. Vá direto a uma sala pequena e pouco atraente, rodeada por altas paredes. Vamos espreitá-la e observar. Lá dentro, vemos um homem sentado no chão. Ele é um senhor idoso, calvo e com os ombros curvados. Ele tem correntes nas mãos e nos pés. E acorrentado a ele está um guarda do exército romano. É o apóstolo Paulo. O apóstolo que viajou pelo mundo. O apóstolo que libertou as pessoas em todos os portos. O apóstolo que era exclusivamente dominado pela vontade de Deus agora está acorrentado. Preso em uma casa suja. Preso a um oficial romano. Aqui está um homem... Presta atenção, irmão, no que o Max Lucado reflete quando Paulo escreveu essa carta. Aqui está um homem cheio de razões para estar deprimido, confinado por paredes, afligido pelos amigos. Ele foi... Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele foi abandonado pelos seus amigos. As pessoas, ó, meteram o pé, deixaram Paulo sozinho no momento que ele mais precisava. Afligido pelos seus amigos, ameaçado pelo perigo. Ele está escrevendo uma carta. Sem dúvida, seria uma carta de reclamações a Deus. Uma lista de queixas. Ele tem todas as razões para estar amargurado e reclamar. Mas não o faz. Em vez disso, ele escreve uma carta que dois mil anos mais tarde ainda é conhecida como o tratado da alegria. Parece interessante para você? Para mim, sim. Quem não usaria um guia de alegria neste mundo? Por que você não passa algum tempo com ela? Então, olha a reflexão que o Max Lucado faz. Irmão, Paulo escreveu essa carta aqui. Paulo não estava na sua cobertura, irmãos. Isso não significa que ele não possa ter uma cobertura. Não é isso. Tanto que ele fala lá, né? Sei ter muito, sei ter pouco. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Quero passar para a Nátaly, mas o que me chama a atenção nessa carta é que Paulo está escrevendo ela preso. É, mas na verdade, eu estava lendo aqui, eu estou com uma Bíblia diferente da tu um pouquinho. Eu estou com a plenitude, né? Uma Bíblia muito boa. Conselho aí quem gosta de leitura da palavra. Renata. Amém. A pastora Luta aqui também. Tem uma mulher aí. Glória a Deus. E a satisfação de Paulo não estava nas coisas terrenas. Paulo, a satisfação dele era, a alegria dele era a salvação. Isso fica muito claro, né? Amém. Ele não colocava a realidade. trazendo para a nossa realidade. Hoje você, não sei onde você está passando essa quarentena, não sei como é a condição da sua casa. Muita gente tem uma condição melhor, outros piores, mas a nossa alegria não tem que estar pautada pelo que nós temos, e sim a quem nós servimos que é o nosso Deus, a salvação e a alegria pela vida, né? Paulo estava ali sozinho, até a Paulinha colocou aqui, né? Como a nossa irmã Rosa ficou sozinha naquele hospital, mas eu e o regozijo de estar, de ser Deus no coração, de ser uma pessoa aberta, e é isso que a gente tem que ter, independente da nossa condição social, né? nossa condição social nem pode ditar a nossa alegria, o nosso modo de viver, né? Acho que a Bíblia fala, se não me engano agora, não vou saber de cabeça, mas que o pobre tenha dignidade, né? E o rico, é uma coisa assim, eu vou colocar assim, então que a gente tenha dignidade dentro daquilo que a gente tem, que a gente tem uma vida de adoração, de entrega, de oração, com alegria, com alegria. Amém. Estamos tristes que estamos pela situação da rosa, pela situação da vida, das circunstâncias, desse vírus que paralisou todo mundo, que parou tudo, é verdade, e está aí instigando a ciência, a fé, tudo, mas o que nós temos que entender é que a nossa condição de fé não pode mudar, a nossa alegria, o nosso regozijo não pode mudar a não ser ter nosso sorriso, a nossa felicidade, e a gente volta até lá para a carta lá de, eu esqueci agora onde é que está, estamos abatidos, porém, não estamos vencidos, não estamos vencidos. Amém. Amém. Me lembra também essa situação que Paulo estava vivendo, de uma situação extremamente contrária à fé, é uma situação que muitos estariam, ao invés de, preocupado em animar outros, Paulo estava escrevendo essa carta aqui, preso, preocupando-se em animar outros que estavam soltos. Olha que loucura isso, irmão? Será que a cadeia, uma cadeia física, ela tem a capacidade de prender o cristão? Porque se você vê um cara preso, Paulo preso, escrevendo para a gente que estava solto, mas que estava preso, mais preso que ele. Paulo estava preso e escrevendo, animando pessoas que muitas vezes, por muito pouco, irmão, a gente já fica preso. Só que, meu irmão, a gente precisa tomar essa fé como exemplo. Eu estava lembrando, enquanto a Nátaly falava, de um livro que eu estou lendo ainda, que eu não terminei de ler, que é o livro dos mártires, É um relato da tradição cristã de todos os mártires, desde o apóstolo até, se eu não me engano, o tempo de Constantino. E tem os relatos ali, irmãos, nesse livro que marcaram e mudaram a minha vida. E um desses relatos era durante uma perseguição lá do início do século dos imperadores, onde as perseguições com os cristãos eram absurdamente brutais, com torturas que a gente nem imagina, irmãos, coisas que a gente lê ali e tinha um relato específico que marcou a minha vida. O relato era existiam nos túmulos, nos cemitérios, aqueles que estavam indo morrer, eles poderiam escrever nas suas lápides o que eles queriam. e não morria, irmão, só cristão. Todo adorador que não se rendia aos deuses romanos, todo adorador que não se rendia aos deuses romanos, eles torturavam e morriam. Então, morreram outras pessoas de outras religiões. E onde eu quero, onde foi que marcou a minha vida? Existe um relato em que os soldados romanos que sepultavam as pessoas se convertiam. Por quê? Ao ler a lápide de um fiel que não era o fiel a Cristo e que estava a caminho da morte, a lápide dessa pessoa era mais ou menos assim. Eu servia você a minha vida inteira. eu servia você com todos os meus bens. Eu servia, eu gastei a minha vida adorando você, indo no seu templo. Eu servia a minha vida dando... Opa, minha irmã, caramba, olha quem está aqui, irmã, é a Neusa. Meu irmão, estava pensando em você aqui outro dia, que bom que você entrou aí, meu irmão. Poxa, vou até seguir o seu Instagram, hein? Que bom que você está bem. Então, a lápide desses fiéis que não eram fiéis a Cristo, era um lápide que ele falava, eu servi você a minha vida inteira. E nesse momento que eu preciso de você para você me livrar da morte, eu estou indo para morrer, você não é um Deus fiel, você não é um Deus, aí começava a praguejar o seu Deus. Quando os soldados liam a lápide dos cristãos, meus irmãos, eles se convertiam, porque famílias todas escrevendo em suas lápides, nós estamos indo encontrar com o nosso Senhor, nós nos sentimos dignos de ser torturados pelo nome de Jesus Cristo, nos sentimos e eram palavras de bênção, eram palavras de gratidão e de amor a Deus. Quando o soldado lia isso, irmão, tinha soldado que não aguentava, que Deus é esse, que até no momento em que a pessoa está sendo a caminho da morte, ela está glorificando o seu Deus, ela está agradecendo e aí entra uma coisa que a Nátaly falou aqui, que é essencial, irmãos, essencial para a nossa vida cristã, a gente tem se perdido das coisas do céu, a gente tem deixado ser enredado pelas coisas da terra, o céu não tem sido mais a esperança do nosso coração, Deus tem falado comigo sobre isso já tem tempo irmãos, quando eu ainda não ouvi a voz do Senhor audível, mas quando eu me deparo com Cristo, quando eu me deparo com Estevão, quando eu me deparo com Pedro, o céu era aquilo que eles mais almejavam, irmãos, o céu era aquilo que, Paulo chega a falar o seguinte em uma das suas cartas, eu queria muito morrer, né, ele fala assim, nossa, que absurdo, Paulo era derrotista, não, ele fala, eu queria muito estar com o meu Senhor, mas eu só estou aqui para concluir o propósito que ele tem na minha vida, então, irmão, se a eternidade, que a gente, e aí eu vou passar a palavra para a Nath aqui, mas se você e eu nos pegamos ansiosos, sem esperança, tristes e abatidos, que a gente sonde o nosso coração para ver se a nossa conta bancária entrou no lugar da eternidade, para ver se os nossos sonhos e propósitos que ainda não se cumpriram nessa terra, entrou no lugar do propósito de Deus no nosso coração, e isso, meu irmão, é a causa da gente ter a nossa fé abalada, né, Nath? Exatamente. Falei pra caramba. Não, não tem problema não, você é o mediador. E o grande lance aqui também, a gente está falando de riquezas, a gente vai lá para Mateus 6, né, e Deus é muito, ali é muito claro, eu acho que todo cristão ele tem que ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, pelo menos umas 300 vezes na vida para poder que ele entrar, irmão, porque, pastora Renata, beijo, a gente se vê mais tarde. Tchau, pastora Renata, gente, só dá uns alô aqui, alô para a Rosa Vipio aí, e a mãe, alô também para a mãe da Nath, um alô também para o James aí que entrou e deu graça e paz, para o Moisés aí, tem tanta gente entrando, a gente está tentando acompanhar aqui, vai Nath. E eu acho interessante essa questão das riquezas, porque Jesus fala, não pode servir a dois senhores, você serve a Deus, você serve as riquezas, você serve a mamão, né? Amém. E, cara, não adianta, gente, ou você faz uma coisa, ou você faz outra, se você está com os olhos somente nas suas finanças, querido, você está trabalhando para deixar, é aquele ditado, vão os anéis e ficam os dedos, é o contrário, vão os dedos e os anéis ficam. Eu já parei para pensar várias vezes nesse ditado. É. O tempo travou, meu? Aqui, para mim, foi você. voltamos, voltamos, estamos todos aí ainda, estamos todos aí ainda. a Nath ainda não voltou aqui, mas deu uma pausa aqui, não sei porquê, na nossa transmissão. Mayumi aí, o Wanderson, a gente está lendo o Wanderson, o livro de Filipenses, capítulo 4, e para quem está entrando agora aqui, a gente está falando que o livro de Filipenses, ele foi escrito na prisão. o livro de Filipenses, que é um livro escrito, conhecido como o Tratado da Alegria. Gente, está todo mundo ouvindo aí agora? Travou, mas já voltou? Quem está ouvindo aí, dá um like aí, por gentileza. Dá um sinal de vida para saber se a live está em pé. Alô? Ah, beleza. Alessandra aqui deu um alô. A gente está só trazendo, lembrando que esse livro de Filipenses, ela é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. E ela é uma carta que traz a nós esperança de ânimo, traz para nós alegria, traz para nós renovo de fé, e isso é uma bênção. A gente receber isso de Deus é uma bênção. Mas junto com esse, com essa, com essa nova esperança, a gente precisa ser também desafiado pela vida de Paulo. Pela condição em que Paulo se encontrava ao ler. Porque a gente precisa ser, como é, ser uma expressão de esperança para o próximo, né, irmãos? A gente precisa disso. Então, eu quero entrar aqui na carta, então, ele fala que a gente, primeiro ele manda no capítulo 4, a gente se regozijar no Senhor, regozijar sempre no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria. É o Senhor que a gente tem que estar conectado e a própria palavra nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, isso é também um medidor, irmãos, para a gente. Muitas vezes eu buscava a Deus, eu orava, eu lia, mas eu não saía dali de alguma forma renovado em alegria. E Deus começou a falar, cara, se você está indo encontrar comigo, de alguma forma você tem que sair dali renovado, né? Enfim, alegraivos no Senhor. Aí ele fala o versículo 6, irmãos, que eu gosto muito desse versículo atualmente. Olha o que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Já naquela época, a ansiedade roubava a paz dos cristãos. Já naquela época, que era uma época bem menos conturbada do que a nossa, era uma época bem mais tranquila do que os nossos dias, já existia a ansiedade roubando no coração. E a gente precisa vigiar, porque uma coisa é a gente ficar ansioso, vamos supor, por dois, três dias, uma semana. A outra coisa é a gente viver de forma ansiosa, irmão. Eu tenho falado muito sobre isso, aquela pressão na nuca. Não sei quem aqui já sentiu, mas eu já senti várias vezes, aquela pressão nas costas, parece que tem um peso na nossa cabeça, ansiedade. Por quê? Por que que nós estamos andando ansiosos? Faça essas perguntas, irmão. As coisas começaram a mudar de forma na minha vida quando Deus pediu, começou a exigir para mim reflexões simples e básicas e fundamentais. Então, pergunte, irmão, medite sobre isso. Se você tem andado ansioso com essas dores a ponto de você ter que tomar remédio, em nome de Jesus, irmão, faça uma reflexão, busque ajuda, não passe por isso sozinho. Na verdade, quando ele fala de ansiosos, eu lembro lá, cara, vou sempre para Matheus 3, não adianta. É até bom a gente dar uma, vou dar uma lida aqui para confortar você nesses dias porque muita gente tem perdido o sono nesses dias, não sabendo como que vai fechar as contas. É verdade. Como vai ser feito, principalmente as pessoas que são profissionais liberais, autônomos, enfim, pessoas que trabalham com o seu ganho sem ser pro CLT, enfim. É isso. E mesmo quem está ganhando na carteira, quem trabalhador está empregado, está com carteira assinada, há uma insegurança, enfim, sabe que a ansiedade bate, mas por que a ansiedade não ande desansazia? Geralmente a ansiedade está muito ligada à finanças. Eu penso muito assim, por exemplo, eu sou atleta, quando eu vou entrar para um jogo, realmente bate uma ansiedade, mas é uma ansiedade diferente. Agora, quando você tem que pagar uma conta, a ansiedade é totalmente diferente de um pré-jogo, não tem nada a ver. Com certeza. O pré-jogo eu sei que vai passar, bate uma ansiedade, é comum, é normal, não estou dizendo que ninguém tenha ansiedade. Exatamente. Isso, parece um jugo, é um peso nas nossas costas. É pesado. Mas por que? Porque a gente está pensando em acumular tesouros na terra, aí está pensando nos tesouros da terra. Eu estava falando aqui, travou a live na hora, a gente fica falando, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não, vai o dedo, fica o anel. E na eternidade? O que você está mandando para a eternidade? O que você está fazendo, onde você está olhando, para que você não fique ansioso? Porque a ansiedade fala de um olhar reto para uma coisa e você não consegue ver uma solução. Você não consegue ver o horizonte para a coisa. Você não tem saída. Não há saída. Então, quando Jesus teria falado, lá no Mateus capítulo 6 no verso 19, ele fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam em roubo, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubo, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. e ele fala que o corpo for luz e tal, e eu vou pular para o verso 24 que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque é de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um ou desprezará ao outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Gente, se você quer uma vida de paz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quer uma vida de tranquilidade, olha para o céu, cara, faça os teus depósitos e no céu, e Deus vai suprir as coisas na terra, aí ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, e aí você lê aí na sua casa, tem que voltar para o texto, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, a Bíblia é muito clara, Jesus já estava falando isso e Paulo usa, justamente na carta de Romanos, ele fala também sobre isso, Romanos 12, se não me engano, ele também fala sobre ansiedade, mas, mas querido, a tua profissão de fé tem que ser faltada, todo consumador da nossa casa, tem que olhar para o alto nesse momento, não adianta a gente pensar, equalizar nas coisas terrenas, Deus vai suprir, eu tenho mil testemunhos, eu vou contar um assunto muito rápido, eu estava num momento difícil, um pouco difícil financeiro, na casa, e na verdade eu até tinha dinheiro para ir ao mercado, para comprar algumas coisas, naquele dia o Rafael falou assim, vai ao mercado, meu marido falou assim, amor, vai ao mercado, eu comprei isso, comprei aquilo, e naquele dia eu não consegui sair de casa, não sei o que me deu, eu só falei, cara, eu não consigo sair de casa, e o Rafael chegou em casa, você não foi ao mercado? Eu falei, não, eu tinha que comprar, não tenho o que comer e tal, e tudo mais, daqui a pouco, batem na nossa porta, a gente abre, não tem ninguém, um saco de compras, eu falei, cara, que isso? Esse é o nível de fé que a gente tem que ter, esse é o nível de fé que a gente tem que ter, nem sempre vai ter, assim, esse milagre, nem sempre aconteça, mas, cara, naquele nível, eu falei, Senhor, é oração fraca, eu tava dizendo de uma pessoa, pra mim, Senhor, glória a Deus, eu vou prover todas as coisas, se ele prover mesmo, eu abri a porta da minha casa, eu tinha que comprar pra três meses lá, carne, do melhor, do bom, uma pessoa que nem sabia da nossa realidade, era uma pessoa até próxima, mas não tinha noção da nossa realidade, e Deus levanta, levanta pessoas pra ajudar outras, se você hoje tá aqui no salário, tá com alguma necessidade, não deixe de nos chamar no privado, se você tá ansioso, precisa de uma oração, se você precisa de alguma coisa, de alimento, a comunhão costangiar está aberta pra você, a igreja tá fechada pra culto, pra ajuntamento, mas nós continuamos sendo igreja na nossa casa, se você tá nervoso, tá ansioso, quer uma, quer algo, uma oração, alguma coisa que vai te aliviar, não deixe de nos procurar, não deixe de entrar com a gente, a gente tem algumas outras reuniões acontecendo em paralelo, no Zoom, não deixe de, Deus tem provisão pra mim e pra você, mas nós precisamos ajuntar tesouros nos céus, nos céus, né, ontem eu tava vendo um grande pregador falando, cara, a gente precisa parar de olhar, a gente gosta de ficar aqui na terra, não, quero casar, quero ter filhos, quero ter uma estabilidade financeira, e a gente acha que a gente combateu, acabou de combate, acabei a carreira, guardei a fé, é isso, ficar velho, rico, carrão na garagem e tal, na minha cabeça, eu já pensei isso várias vezes, vou ficar assim, velha, minha filha bem, uma condição financeira boa, e se Deus te criou pra você, pô, ganhar mil reais por mês, e você vai ser feliz assim como o Paulo foi na prisão, a gente precisa entender o nosso propósito, o que nós nascemos pra fazer, a nossa igreja tá aberta, o nosso coração tá aberto e a gente precisa que vocês, gente, quem tem aí, a Rita tá falando que tem alimento pra doar, depois Rita, procura o, procura quem, Saulo, procura eu mesmo, procura o Saulo, fala comigo, eu leio aqui os comentários aqui, da Carla, que ela falou, confiar no Senhor, Ele irá nos suprir, eu creio nisso, vou dar dois passos pra trás, mas eu creio que nada irá faltar, é isso aí, a Niki falou aqui, ficamos ansiosos quando achamos que perdemos o controle que nunca esteve em nossas mãos, é verdade, é verdade, com certeza é dessa forma, olha quem entrou aí, perde o Paulo, aí, olha aí, que bem, e uma coisa interessante também, que eu tô lendo num livro chamado A Igreja Irresistível, tô lendo aqui com a minha esposa, a gente tá lendo de forma muito calma, aí conversando, sobre isso, e ele fala algo no capítulo que passou agora, que mexeu comigo, ele fala o seguinte, que ele já estava com uma igreja consolidada, ele já estava com uma igreja, com membros, os ministérios da igreja estavam acontecendo, a igreja estava estabilizada, estavam crescendo, avançando, evangelizando, ou seja, tudo estava funcionando bem, até o momento que Deus começou a falar com ele, e falou assim, vai pra outra cidade, e começa tudo do zero, ele questionou, por quê? Porque ele entrou, opa, Leia, Carlão, Carlão entrou aqui, misericórdia, grande Carlão, Leia, opa, Domingos, e aí ele fala o seguinte, eu entrei no perigo de achar que a estabilidade é o que a vida cristã deve me produzir, ele falou, quando a gente tem como meta na vida cristã, a estabilidade, ou seja, alcançar o nível de fé que as coisas funcionem, alcançar o nível de prosperidade que a gente não passe mais por necessidade, quando a gente coloca a nossa esperança na vida cristã de estabilidade, esse é um momento perigoso na nossa vida, porque ele falou, esse pastor falou, Deus sempre quer que a gente esteja em movimento, sempre se movendo, então, olha que loucura, meu irmão, hoje, hoje, estabilidade é o que as pessoas mais, eu estou fechando um pouco os olhos aqui que eu estou com dor de cabeça, então, eu estou, às vezes, me concentrando aqui, porque eu sou muito ruim, quem é homem, meu irmão, sabe que homem é ruim para sentir dor, mas, Nátaly, qual, o Nátaly leu o capítulo, Mateus 6, Nilson, então, o que que o mundo quer, irmão? O mundo quer estabilidade, e o que que o mundo quer? O mundo quer chegar num momento de vida que eu fique tranquilo, dentro da minha casa, com a minha casa construída, talvez com uma casa de praia, talvez ali com um carro para mim, um carro para minha esposa, e que chega um momento em que eu posso usufruir da vida. Meu irmão, eu escutei de um pastor outro dia, ele falou, se você é cristão, e você tem isso como, se você tem isso como meta para a sua vida, de você querer terminar a vida viajando o mundo sossegado, você se perdeu do caminho do evangelho. É isso aí. O cara falou desse jeito, irmão, porque a gente não pode aguardar uma estabilidade, uma tranquilidade. E lembrando que foi nesse momento que Davi caiu, né, irmão? Que foi o momento em que todo mundo estava saindo para a guerra, ele preferiu ficar em casa aproveitando a sua vida, e ele caiu, infelizmente. Então... O nosso olhar tem que estar no eterno. A nossa bolsa, a nossa bolsa que eu digo, a nossa... Judas cuidava da bolsa de Jesus, da finança ali, dos discípulos. A nossa bolsa não tem que estar aqui, a nossa bolsa tem que estar no céu. E o que eu tenho aprendido também é que quem assina a minha carteira é Deus. A minha carteira está assinada por Deus. Eu vivo seus planos e seus propósitos aqui nessa terra. Tudo que você... que eu tento fazer, que meu marido tenta fazer, a gente sempre junto, a gente tenta entender se é plano de Deus ou não. Nós não nos movemos por dinheiro, nós nos movemos por valores, e valores são inegociáveis. Valores. Valores de princípios. Tem lugares que a gente vai que as pessoas... Algumas pessoas me perguntam se eu cobro cachê. Queridos, eu não cobro cachê. A maioria sabe que eu também desenvolvo uma parte ministerial dentro da área de adoração, de louvor. Eu não cobro cachê aonde eu vou. O Saúl já foi comigo várias vezes. Já voltei várias vezes de mão vazia. E já voltei várias vezes com oferta. Então, assim, querido, que mova por propósito. Agora, há pouco tempo, eu recebi proposta para jogar num time e o pessoal pô, você vai, não vai ganhar nada. Eu falei, querido, eu me movo por propósito. Eu vou. Mas o que Deus tem feito nesses dias que a gente tem ido até aquele lugar lá, num outro estado, e tem estado junto com pessoas, tem sido muito edificante para mim, para nós, né? E, poxa, tudo, o futebol que eu jogo, eu não, a grande maioria dos lugares onde eu jogo, eu não recebo, Paulo. A gente já sabe disso, eu não ganho. A seleção brasileira não tem, não tem ganho. Mas, queridos, eu me movo por propósito. Eu me dão ações por propósito. Então, cara, coloque na tua vida o que eu nasci para fazer, o que eu fui chamado para fazer, o que eu tenho que me mover, como eu tenho que me mover. Eu me movo através daquilo que Deus vai colocando para mim. Ah, é para ganhar mil reais? Amém. É para eu ganhar quinhentos? Amém. Seja digno naquilo que você está fazendo. Agora, não coloque seus olhos... Agora, pode ter que Deus te coloque no lugar bom, né? Com certeza. Financeamente. você já é forte. Com certeza. Então... Saúde de água. Saúde. Obrigado, Saúde. De uma forma... Então, de uma forma prática aqui, irmãos, a gente está lendo Filipenses 4, 4, né? E a gente ficou nesse tempo todo falando, porque Paulo fala, não andem ansiosos. E que a gente possa, de uma forma prática, refletir em que que tem estado a nossa esperança. em que que a gente tem depositado a nossa confiança. Esse é um momento que eu estou sendo testado disso. Eu estou sendo testado se eu estou confiando que eu vou ter emprego para poder pagar minhas contas ou eu estou confiando que a minha provisão vai vir de Deus. Que Ele não vai me deixar faltar nada. Porque a ansiedade é uma preocupação de que algo que nem aconteceu. E tem mais. Tem estudos que falam que a maioria das coisas que a gente se ocupa, preste atenção nisso, irmão, a maioria das coisas que roubam a nossa paz, que nos deixam com medo do futuro, nem chegam a acontecer de fato. Aquilo rouba a nossa paz do presente, mas isso nem chega a acontecer no futuro. Então, o que a gente pense, se a gente está andando com esse peso na nuca, irmão, com essa pressão alta, se a gente está andando com o nosso coração acordando, às vezes, angustiado, com tristeza no coração, que a gente comece a sondar o nosso coração para saber se nós temos depositado nossa esperança naquilo que não é do Senhor, naquilo que não é o céu, naquilo que não é o céu. Então, ele continua aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu gosto que ele fala, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração com súplica e com ações de graça. Olha, ele não delimita que eu só devo fazer uma lista de cinco coisas. Ele não delimita que eu faço uma lista limitada de pedidos a Deus. Ele falou, deixe conhecidos diante de Deus todos os seus pedidos. Todos. Estava refletindo sobre isso, irmãos. A gente não experimenta, porque qual vai ser o resultado disso? A gente vai falar, é a paz de Deus. Para que a gente experimente a paz, a gente tem que cumprir esse processo. A gente não experimenta a paz de Deus porque a gente não ora colocando os nossos pedidos diante de Deus. A gente não fecha a nossa porta porque tem tanta coisa roubando o nosso tempo porque a gente não coloca os nossos pedidos a Deus em oração. E se a gente não tiver tempo de vida interior, se a gente não... Ih, rapaz, vai acabar a live. Que pena. Vai acabar. Eu ia te avisar. Vai acabar.